E é assim que você faz para apagar a conversa de grupo no WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Estou aqui com o meu aplicativo já aberto na tela inicial. E para você apagar uma conversa de um determinado grupo, o primeiro passo é, obviamente, você localizar esse grupo aqui na sua tela. Então, ao localizar o grupo, no caso aqui o grupo que eu quero apagar a conversa, esse primeiro aqui que aparece, o grupo com o nome teste, o que eu vou fazer aqui é clicar sobre ele. Então, cliquei no grupo, ele foi aqui aberto. E agora, para eu apagar essa conversa, eu vou clicar aqui no menu três pontinhos, que está localizado do lado direito aqui na parte de cima. Cliquei nos três pontinhos, abre aqui essa aba lateral, onde eu vou selecionar aqui a opção mais. Então, cliquei sobre mais, eles me mandam aqui, né? Na verdade, eles abrem aqui uma nova aba. Agora, aqui nessa nova aba, o que eu vou fazer é selecionar a opção limpar conversa. Então, cliquei em limpar conversa, o aplicativo aqui me pede uma confirmação. Então, aqui também eu tenho a opção de apagar as mídias que foram recebidas aqui, né? Neste grupo. Então, vamos supor que as pessoas tenham mandado aí arquivos, fotos e vídeos que tenham ficado salvos aí na sua galeria. Você pode deixar aqui a opção marcada para também excluir aí esses arquivos, tá? Essas mídias aí. Então, se você quiser aqui, pode manter essa opção marcada. Depois é só confirmar aqui no botão limpar conversa. Então, vamos supor que as pessoas tenham mandado aqui no botão limpar conversa.